Como lidar com pessoas autistas? Esse será o tema de um seminário realizado amanhã no auditório da Coordenadoria Municipal da Juventude, localizada próximo à Secretaria Municipal de Trânsito, aqui em Picos, a partir de 8 horas da manhã. Nós conversamos com o presidente da ONG Gente Feliz, responsável por organizar o evento, o senhor Iltamar Borges. Acompanhe detalhes sobre a programação. Vamos começar com as inscrições a partir das 8 da manhã. É uma programação não muito extensa, porém com um propósito, que é discutir a questão do autismo. A gente vai ter algumas apresentações e também depoimentos de pais responsáveis que têm pessoas autistas. Então, de 8 da manhã até o meio-dia, nós temos uma programação toda voltada para essa temática. Preciso também trabalhar esse tema nas escolas, porque muitas famílias têm um autista no seu lar e, infelizmente, não sabem. Então, a nossa palestrante, a doutora Fabrícia, ela vai estar ministrando essa palestra voltada para os pais responsáveis e trazendo assim um alerta, uma visão do que é o autismo. Também nós teremos a participação do psicólogo, doutor Vilásio Moura, que vai ser facilitador nas perguntas e respostas aqui no nosso seminário. É aberto para o público em geral e nós convidamos especialmente os pais e responsáveis que têm filhos ou que cuidam da pessoa autista. As inscrições são gratuitas, serão feitas aqui no local e nós acreditamos que vai ser de grande proveito esse seminário.